Natural de Divinolândia, interior de São Paulo, Aparecido Junqueira tinha 60 anos. Trabalhou na prefeitura na década de 1970 e quando saiu, começou a militar na imprensa local. Passou por dois jornais, Mantiqueira e Jornal da Cidade, onde foi contratado no início de 1990 como fotógrafo, sendo responsável pela revelação das fotos e pelo processo de gravação em filme do Pestap. Um dos processos de pré-impressão. Ele é um exemplo para a gente, uma pessoa de superação. Ele sempre tem muita força para a gente, sempre estava do nosso lado. Um exemplo? Um exemplo, era aquela pessoa que você podia contar sempre. E eu sempre falava para ele, pai, você já fez para a gente tudo o que você tinha que fazer para a gente, você já fez. Se a gente é isso hoje que a gente é, por causa de você. Então, como pai de família, ele cumpriu todos os papéis dele possíveis. Ao longo dos anos, exerceu também a função de repórter fotográfico. Ele deixou o Jornal da Cidade em 2014 e atualmente mantinha um site de notícias, o Poços em Dia. Emocionado, o filho, Cris Dênis Junqueira, fala sobre o Cidinho como pai e o legado que lhe deixa. A gente fica até feliz da quantidade de pessoas que tem um carinho por ele. Muita gente, a imprensa, amigos, parentes, enfim. Todo mundo ficou sensibilizado quando soube. A gente fica até muito feliz desse carinho que meu pai está recebendo hoje. Vai deixar um grande legado? Com certeza. O meu pai não tem nem o que falar dele. Velho amigo, o vereador Álvaro Canhane, lembra como conheceu o repórter. A Cidinho conheci há muito tempo. Quando eu trabalhava no cadastro, a feita municipal, minha irmã era colega dele. Ele só me conhecia ali. Depois, participando de várias festas ali feitas na Vila Rica, festas da Nossa Senhora Aparecida e Cosa do Amião, no final de setembro, ele sempre participava, ela ajudava, ele ia fazer um dobro de palhacinho lá, para animar a festa. Eu também participava com ele com a CONCEP, Conselho de Segurança Pública, de Poços de Caldas, ele era membro e eu era membro. Então, ele tinha uma afinidade muito grande, uma arquimera muito grande. E eu tive o orgulho e o prazer de ser amigo dele. Eu lamento mais o amor dele, que vai deixar uma lacuna grande em Poços de Caldas. Além de repórter, Cidinho foi um desportista. Era corredor e karateka. Também participou efetivamente no desenvolvimento de Poços, como integrante da Pastoral da Criança e Conselheiro Comunitário de Segurança, como lembra o militar da reserva e amigo João Carlos da Silva. Nossa amizade vem de muitos anos. Vem desde lá de 92, eu estava na PM, ele sempre tinha, era um parceiro, estava junto com a gente, muito ético. Muitas vezes tinha notícias, assim, que ele procurava a gente para conversar, entender as coisas. Então, eu fui um grande parceiro. Sempre precisava dele, eu estava pronto. Depois, veio fazer parte do Conselho Comunitário de Segurança com a gente, desde o início do Conselho. Ele estava junto fazendo matérias, fazendo coisas positivas. Para mim, foi uma grande perda. Eu tinha ele como irmão. O Cidinho é uma pessoa espetacular. A gente foi amigo durante mais de 30 anos. Eu conheci o Cido. Eu entrei no Jornal da Mantiqueira em 87. Logo, menos de um ano depois, o Cido entrou. Trabalhou lá um período. A gente tinha bastante contato lá. Depois o Cido saiu, foi para o Jornal da Cidade. E nesse período todo, a gente sempre com contato, encontrando nos eventos, conversando, em festas. Então, a pessoa é um amigo que deixa saudades. O Cido foi embora muito cedo e vai ficar saudade. E as lembranças boas, sempre alegre, sempre com sorriso no rosto. Além de atuar na imprensa por mais de 30 anos, Cidinho também foi ator. E alegrou a vida de muitas crianças como palhaço na década de 90. O companheiro Benedito Domingos falou sobre esse outro lado do repórter, com muita emoção. Ele atuou com Cidinho durante oito anos em um show de palhaços e a publicação de uma revista de jogos educativos no final da década de 1990. Nos tornamos amigos, né? E estamos aí hoje chorando essa falta. Que vai ser uma grande perda para a Poços de Caldas, não só nessa questão artística, mas também a gente sabe que ele era um jornalista muito ativo, uma pessoa muito proativa no bairro que ele morava. Então, a gente acredita que é uma pessoa que deixou uma história. E essa história tem que ser preservada, tem que ser contada pelos filhos, pelos netos. E por Poços de Caldas. Tchau. Obrigado.